A fome no Brasil afeta também os agricultores familiares. Eles produzem a comida que chega até a nossa mesa, mas sofrem com o desmonte das políticas públicas que deveriam garantir o direito à alimentação. Veja na reportagem de Murilo Pajola do Brasil de Fato. Em 2022, a fome atingiu 22% dos lares de agricultores familiares e pequenos produtores rurais em todo o Brasil. Os dados são da rede Pensan. Se contarmos também a insegurança alimentar moderada, o total chega a 38% dos domicílios. O cenário mais grave é na região norte do país, onde 54% dos lares de pequenos produtores rurais não têm comida suficiente. Dona Maria de Fátima vive em um assentamento da reforma agrária. Quando seus filhos almoçam em casa, ela gosta de preparar um cozido de frango. Mas ela diz que o preço da carne subiu muito e a qualidade do produto caiu. Só caiu com frango, não dá para todo mundo almoçar aqui? É, porque é um frango, a maior parte do frango é gelo. É, você compra, você perde pela metade, porque a metade é gelo, você vai comer o quê? E você tira aquele couro ré, aquilo ali, aquele couro ré e sai a doença. Quase toda a renda da idosa vem da aposentadoria. Com o dinheiro curto, a solução foi começar a criar galinhas no quintal de casa. Ela disse que dá trabalho, mas é a única forma de não faltar comida. Eu não vou deixar de criar meus bichinhos, porque na hora que eu não tenho, eu sei que meu terreiro tem, né? Aí eu vou lá, ó, pau, panela e vou comer, né? Vou comer. Mas muita vez nós não temos a verdura. A agricultura vive no assentamento São Francisco, em Lábrea, no sul do Amazonas. O presidente da Associação dos Assentados diz que o apoio do governo federal não existe. Falta acesso à água e maquinário para dar mais produtividade à agricultura. É muito difícil até a gente comer o feijão, porque a gente não tem dinheiro para comprar o feijão. Quando você compra dois quilos de feijão, três quilos de feijão no mês, é uma grande chance, é uma fortuna para nós, né? E tem que regrar aquele feijão para comer, porque nós não temos como comprar muito um saco de feijão. A agricultura tem que comprar um saco de feijão, não. Prestar o feijão hoje. Seu Manuel mostra um roçado de feijão que ele mesmo plantou. A colheita não vai ser vendida, mas sim doada aos assentados que estão com a dispensa vazia. Uma ação de solidariedade entre vizinhos para enfrentar a insegurança alimentar. E aí a gente verifica isso. Mas, peraí, o agricultor é produtor de alimentos e ele está passando fome? Como é possível isso, né? E aí nós precisamos olhar para aquilo que seriam as políticas públicas voltadas mais especificamente para a produção de alimentos e que foram desmontadas no período recente. Desde 2015, essas políticas vêm sendo desmontadas. E agora nós estamos praticamente com a pá de cal sendo colocada nessa questão. No fim de 2020, 19 milhões de brasileiros passavam fome. Em 2022, o número saltou para 33 milhões de pessoas. Segundo a Associação Nacional da Agroecologia, o agronegócio se expande rapidamente na região norte, roubando o espaço da agricultura familiar. Assim, faltam programas que contemplem as formas tradicionais de agricultura praticadas por populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. O presidente da Associação dos Moradores do Assentamento São Francisco espera que o próximo governo dê apoio ao pequeno produtor e faz planos de uma vida com mais qualidade na alimentação. Eu gostaria de ver os tanques de peixe. As pessoas, nós fizéssemos os tanques de peixe, nós conseguíssemos uma mata, nós fazíamos uma barragem num garapé desse, a limpar um buraco aí, botar um peixinho, um tamoatá, um caralho, uma traíra, e a gente ia comer. Eu gostaria de ver os tanques de peixe. E aí